Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal 519 Santana o pessoal hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês o que eu comprei eu achei bem interessante vou fazer uma experiência com isso aqui e resolvi compartilhar aqui com vocês no canal tá bom eu vou tá abrindo aqui o pacote para você está aqui visualizando o que eu comprei pessoal vamos lá vou rasgar aqui essa embalagem para tá mostrando aqui a caixa e na sequência eu já vou mostrar o conteúdo dela embora aqui na caixa de para a gente ver mais ou menos já o que que é tá mas eu vou tá explicando aqui como eu falei fazer uma experiência disso aqui para ver se vai dar certo o propósito que eu comprei ó tá aqui pessoal ó como vocês estão vendo aqui ó vou tá aproximando aqui um pouco mais ó pessoal suporte rastreador 360 grau tá bom um tripé pelo pé na descrição do anúncio que eu comprei no Mercado Livre tá o título tá assim tripé inteligente para filmar suporte rastreador tá como eu já mencionei aqui em cima suporte rastreador 360 graus ó temos aqui como vocês podem estar observando então segundo pessoal a pessoa que tá vendendo isso aqui no Mercado Livre ela fala na descrição o seguinte tá bom fala que esse suporte inteligente é suporte inteligente rastreamento facial e objetos 360 graus para vídeos e fotos tá bom acompanha o seu movimento automaticamente o que significa você vai colocar colocar outro celular eu vou abrir aqui pessoal eu já passo mais informações aqui para vocês tá eu vou abrir aqui e vamos mostrar o que vem na embalagem bom vocês estão vendo aqui a caixa seca ó já tem aqui o desenho eu vou abrir aqui a caixa se de repente você tem um desse aí deixa nos comentários aí qual foi a sua experiência com esse tripé aqui inteligente e eu já vou explicar a finalidade a finalidade que eu comprei esse aqui tá para a finalidade que eu vou querer usar vamos ver se vai dar certo como já falei essa experiência que eu falei ó tem esse manual aqui ó vem com esse aqui certo se você comprar o seu vai vir com isso tem aqui o cabo de alimentação eu vou colocar essa aqui de lado para não ficar muito frio aqui no vídeo peraí eu vou colocar aqui desse outro lado para não ficar pegando sombra pessoal bom vamos lá ó vem com o cabo aqui como vocês podem estar observando para carregar e temos aqui ó e o tripé inteligente pessoal é isso aqui ó tá você pode estar vendo aqui ó é isso aqui para você colocar no tripé tá que esse tripé profissional que você enrosca assim ó eu ainda não tenho esse tripé mas eu tô dando uma olhada que faz umas pesquisas eu vou comprar um logo mais porque eu tô precisando gravar externo então tem aí o vento então eu quero um suporte mais robusto então isso aqui serve para isso você vai acoplar aqui ó se for o caso né no trio no teu tripé eu tô até garejei pessoal ou você pode estar utilizando ele dessa forma mesmo uma bancada tá eu provavelmente por enquanto até eu decidir qual vai ser o tripé que eu vou comprar eu voltar utilizando ele numa bancada aqui tá bom olha só temos aqui aqui o botão de liga e desliga eu só tô procurando aqui onde que a faz onde que vai carregar aqui pessoal vamos ver aqui se eu acho é bom aqui eu não tô encontrando não mas eu vou ver aqui já falo logo mais no vídeo pessoal vamos lá então vou explicar aqui um pouco mais aqui para vocês tá bom achei aqui pessoal ó tá aqui ó a parte aqui onde a gente carrega tá bom coloca aqui e vai carregar no do carregador do celular mesmo pelo que eu percebi aqui tá ó tá aqui então vamos lá para mais informações pessoal bom opa pera aí que eu eu tô quase quebra o lanche de começar a usar vamos lá que escorregou aqui da mão vou deixar assim ó tá aí então vamos lá pessoal como eu falei acompanha o seu movimento automaticamente então é segue o deslocamento de objetos tá bom então pessoal isso aqui ele é motorizado e gira até 360 graus 360 graus de de acordo com o anúncio na descrição do anúncio lá no mercado livre que eu comprei tá bom então tipo assim a finalidade desses tripé aqui inteligente é para você fazer vídeo gravar você tipo dançando alguma coisa você vai colocar então segundo eu esqueci de pegar o meu outro celular para fazer a demonstração mas eu vou explicar aí você vai colocar o teu celular aqui vai ligar ele como eu falei para você para vocês aqui é motorizado tá bom então ele vai acompanhar o seu movimento para onde você for supostamente ele vai te acompanhar 360 graus só que é o seguinte a finalidade que eu comprei esse tripé inteligente foi para tá fazendo o vídeo da lua não sei se vocês sabem pessoal que a lua que você quando você começa a gravar ela faz um teste aí se você nunca fez um teste principalmente se você der o zoom tá mas mesmo se você não não der o zoom se você colocar o seu celular parado e começar a filmar logo você vai ver com o tempo que ela vai se movimentando então ela vai sair por exemplo você vai focar a lua aqui um exemplo vamos ver que a lua tá aqui certo e aí ela vai se movimentando conforme ela vai se movimentando ela vai sair do foco aqui do celular tá bom e aí o que que faz o que que eu vou tentar utilizar esse tripé inteligente aqui como ele segue objetos eu vou tentar colocar ele para filmar a lua e eu acho né comprei para essa finalidade não sei se vai funcionar eu vou colocar o celular aqui para filmar a lua então ela vai começar a se movimentar e eu acredito né pessoal comprei nessa intenção desse tripé inteligente tá seguindo esse movimento da lua que eu já mencionei tá porque eu pretendo fazer algumas lives da lua e aí com o meu telescópio não tem aquela um suporte motorizado porque também tem suporte motorizado para telescópio tá aí você compra uma base como se fosse uma base mesmo assim quadrada você coloca o seu telescópio em cima e aí ela vai acompanhar o movimento da terra mas eu ainda não tenho esse suporte o meus dois telescópio que eu tenho não tem essa base aí que acompanha o movimento da terra e aí eu comprei isso aqui só para fazer um teste que paguei baratinho tá pessoal não é caro não dá uma pesquisada no mercado livre que você vai encontrar ele facinho tá bom então e aí eu pretendo fazer algumas lives da lua e do sol também o sol também se move mas de forma um pouco bem mais lenta do que entre aspas né pessoal do que a lua tá porque eu não precisa dar tantos um assim no sol mas a lua não a lua se conforme você dá zoom para ficar bem grande aqui na tela ela vai se movimentar de forma um pouco mais rápida tá bom então assim vou tentar fazer live sobre da lua e do sol e comprei esse tripé inteligente com essa finalidade quando eu gravar tá eu vou postar um outro vídeo para para falar para você se deu certo aí eu coloco o link na descrição desse vídeo e menciono no vídeo que eu gravar da lua se deu certo também coloco o link aqui na descrição desse vídeo tá bom então é isso aí pessoal tentei passar essas informações para vocês a respeito aqui e se de repente você tá querendo comprar um desse aqui para finalidade de você tá se gravando e ele acompanhar o seu movimento eu vou fazer esse teste também e aí eu posto um novo vídeo depois para ver se se deu certo se de repente você quer esperar aí para ver se deu certo ou não segue o canal aqui 519 Santana que logo mais aí eu estarei postando esse vídeo para ver se deu certo ou não aqui em casa hoje tá nublado tempo mas enfim logo mais aí é noite de lua cheia e eu vou tentar fazer esse vídeo vídeo usando esse tripé aqui inteligente motorizado que segundo tá escrito lá como já mencionei na descrição do anúncio ele acompanha o movimento automaticamente então quero ver se vai funcionar para a lua também vamos ver tá bom pessoal então é isso aí tá desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam e se possível ative o no sino porque assim vocês não perde as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Ok pessoal desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo